Não tô demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu estou moldando a sua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando um cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou forjando sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para o novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma, tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando um cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí É extraordinário Está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou forjando sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para o novo tempo Para o novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma, tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá A história que eu escrevi Borracha Vai te surpreender Estou te preparando Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Tchau 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 Tchau